Tá querendo me atropelar? Beleza, eu tô querendo te atropelar, tô andando normal aqui. Que isso, mano? O pessoal tá com inveja, né, cara? Só porque eu tô com um carro meio cabuloso aqui, passando pelas ruas, só porque eu tô com um carro raro, andando de boa, o pessoal fica meio insultando aí, de graça. Manos, a parada é a seguinte, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz em nenhum dos vídeos aqui que eu joguei, né, do 71. E aí, mano, tá todo mundo tirando, tá com a minha cara, né? É o seguinte, com os quatro vídeos, ou três aí pra trás, né, eu dei uma passada na loja de roupa, e eu percebi que lá tem como colocar a roupa de alguns trabalhos específicos, tá ligado? Então, eu vim aqui na loja de roupas hoje, e eu vou colocar essas roupas aí, desses trabalhos específicos, pra gente trabalhar infiltrado de alguma coisa aí. Vamos ver o que que tem, né? Roupa de trabalho, olha só, tem entregador de gás, tem motoboy, carteiro e policial. Ô, louco, será que tem como trabalhar de polícia, mano? Rapaz! Mas vamos começar de cima aqui, né, vamos começar do primeiro? Vamos começar como entregador de gás, entregador de gás chavão aqui, com o ócleizão cabuloso. Bom, e agora que a gente já tem o uniforme, só falta a gente conseguir aí um carro, né, mano? Vamos dar um rolê aí nas quebradas. Que isso, mano? Vamos procurar um carro do gás aí, pra gente poder pegar, né, velho? Acho que não vai ser muito difícil de achar um, não, mano. Eles ficam tocando uma musiquinha bem alta, então, se a gente estiver passando perto de algum, com certeza a gente vai ouvir, e aí é só abordar, né, mano? Vamos nessa. Ó. Ó, ouviram a musiquinha? Ó o carro aqui. É uma saveira do gás, né? Bom, bora fazer o seguinte, eu vou estacionar aqui o meu carro, e já vou descer abordando, tá ligado? Bora, meu irmão. Desce, desce, desce. Perdeu, perdeu. Se reagir, vai tomar. Pronto. Agora eu tenho o carro do gás aqui, pra poder trabalhar. Vamos iniciar o trabalho, então. E vamos fazer a entrega, né, mano? Ó lá, ó. Já apareceu no mapa ali uma localização. Eita, poxa. E tem tempo, né, cara, pra entregar. Como sempre, em todo trabalho, aqui no 71, tem tempo, né? A gente só tem 40 segundos pra entregar. Ave Maria, porque nós temos que andar no 12 aqui pra chegar, então, né? Vamos nessa, então. Eita. Ah, é aqui do lado, né? Só virar a esquina, tá suave. Ó a abordagem policial rolando. Bom, e aí? Tem que descer do carro? Ah, tem que descer do carro e entregar o gás pra tiazinha aqui. Beleza. Chegou a entrega do gás, trem na hora. Caraca, tiazinha, o que que tu fez, hein? Que cara é essa? Ave Maria. O que é esse ladrão aqui? Oxi. Ladrão por quê? Eu entrego o gás pra tiazinha, ela fala que eu sou ladrão, mano. Pois pronto. Discriminação racial é essa aí, doidinha. Tá, bora esticar pra mais uma entrega aqui, mano. O tempo das entregas tá ficando cada vez mais apertado, né? Ó lá. Dei um 20 segundos pra virar a esquina e entregar mais um gás. Ah, mas pera aí. Nossa senhora, vou ter que parar. É, vou ter que descer na frente dos caras aqui e vou ter que passar por cima mesmo. Oxi! Qual foi, meu irmão? Sai fora! Ah, tá de sacanagem, velho. Como é que eu vou entregar o gás e os malucos vêm me quebrar na porrada desse jeito, velho? Dá um tempo. Pronto, assustou a tiazinha lá que ia comprar o gás. Aí é foda, né, mano? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Nossa, mas essa música do gás me enche o saco, né, velho? Desliguei esse trem. Ah, pois pronto, mano. Agora não tá dando mais pra iniciar o trabalho do gás, não, hein? Vou fazer o seguinte então, mano. Vou voltar lá pra loja de roupa e vou trocar de trabalho porque, na moral, não quero mais trabalhar de entregador de gás, não, mano. É muita correria, é muito cabuloso. E ainda eu tenho que ficar sendo chamado de bandido, tenho que ficar aguentando, né? O pessoal que eu entrego o gás fica me chamando de bandido, tenho que ficar aguentando o pessoal me batendo, me espancando quando eu tô entregando o gás. Eu não gostei desse trabalho, não, mano. O entregador de gás, ele sofre muito, tá ligado? Vamos pegar outra roupa aqui e vamos ver outro trabalho aí, velho. Bom, motoboy, pô, motoboy a gente já trampou de motoboy, sem roupa de motoboy, né? Vamos ver se muda alguma coisa, né? Vamos pegar essa moto aqui, ó. Pô, você tá aqui abandonada, né, de ninguém, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Bora ver. Oi, ainda bem que você chegou. Eu tenho essa entrega aqui pra você fazer. Aí, aí, vamos lá. Vamos lá, então. Aí, ficou da hora, hein, mano? Trajezinho de motoboy agora andando de moto. Fiquei até com cara de trabalhador, né? Ó, vai tirando. Aí não pode faltar o grau, né, mano? Eita, poxa. Cai não, meu filho. Você é louco, filho. O cara aqui é um acrobata, mano. Dá um tempo. Chegamos com a entrega do tiozão aqui, então... Vamos lá. Pronto, aí, ó. Entregue no prazo, hein? Você entrega rapidinho, hein? Mil graus. Ó, ganhamos 120. É. Vocês repararam que a gente não entregou pizza? Pois é, né? Parece que quando bota a roupa de motoboy, então, aparecem umas entregas diferentes de pizza, né? Não sei. Ou não. Acho que eu peguei. Foi uma entrega de caixa normal mesmo. É, na verdade, eu acho que não mudou nada, não, mano. Trabalhar de motoboy com a roupa ou sem a roupa, eu acho que não mudou absolutamente nada, ó. Porque, olha só. Não, na verdade, esse trabalho aqui mesmo não tá dando pra iniciar sem descer da moto como eu iniciei aquele outro. E a remuneração dele é de 75, né, mano? Deixa eu ver. A tiazinha da pizza paga quanto? Paga 120. É, a parada é que as entregas que é só de moto mesmo, tipo entrega de pizza ou as entregas normal ali, é... Ganha mais mesmo. Eita, poxa. Sai fora, doidão. Bom, tá beleza. Vamos entregar só essa pizza aqui, mano. Eu acho que eu já vou pegar outra roupa ali. Tá na mão. Vixe, foda que ainda tem mais duas pizzas aqui pra entregar, né? Vamos fazer esse trabalho aqui até o final, né? Eita, poxa. Moto é foda, né, mano? Pra cair é dois palitos. Mais uma pizza. Tá na mão. Oi, que top, hein? A outra aqui na esquina. Vou nem precisar andar muito. Entrega de comida? Estou bem na hora, hein? Precisava disso. Valeu, cara. Fechou. Eita, poxa. Me derrubaram aqui, ó! É, e bora voltar pra loja de roupa ali. Vamos pegar um outro traje agora. Vamos lá, né, mano? Agora eu vou pegar um traje aqui de carteiro, né? Ó, estilo gangsta. Estilo gangsta. Que gangsta é esse? Tudo que a gente precisa agora é da vãzinha do Sedex, né? Vamos caçar uma por aí. Ó, tem uma vãzinha ali na frente. Mas acho que ela não serve, né? Porque ela não é do Sedex. Tem que ser aquela amarelinha, velho. Bora na busca aqui, então. Deve ser difícil achar uma. Pior que esse horário aqui, mano, tá de madrugada. Você vê que o trânsito já diminuiu, né? As ruas tão mais vazias. Achei uma Kombi, mano. Mas também não serve. É, mano, velho. Tô vendo que vai ser difícil achar uma vã do Sedex nesse horário da noite. Eu acho que eu vou pra casa, vou descansar, vou dormir. Esperar amanhecer aí pra gente procurar, né? Porque senão... Vou ficar andando aqui igual um vacilão e não vou achar nada. Pode crer, então... Putz, meu carro não tá em casa, né? Eu deixei meu carro em algum lugar na rua. Ah, tá estacionado. Tá perto de um território meu e não tá seguro. Só tomar um remedinho aqui, né? Pra recuperar essa vida. E, bom, vamos tirar um cochilo aqui. Bom, agora tá de dia, né, mano? Agora tem que aparecer uma vãzinha do Sedex pra nós aí, né? Qual foi? Opa! E olha só! Achamos! Precisa, precisa você descer pra me quebrar na porrada, né? Você é todo machão, aí quando eu mostro a arma pra você, você fica se tremendo, né? Demorou. Vamos iniciar o trabalho, então. Entregador de encomendas, partiu. Mesma fita, né, mano? Tempo enrolando, tem que chegar na bagaça. Tá boa, tiazinha esperando a encomenda dela. Vamos descer e vamos entregar aqui, ó. Aí, tá na mão. Ih, caralho! Os caras tem muita pressa, né, velho? Os caras passam por baixo. Vamos pro próximo, então. Sai fora, doidão. Apressadinho. Toma fechada aí pra deixar de ser trouxa. Mais uma entrega aqui. Fechou. Nem vamos perder tempo, não. Já entra na van. O tiozão tá achando que tá indo pra praia, né? Tá de sunguinho aqui na frente da casa dele. Pode crer. Tá acontecendo nada, doidão. Oxe. Tá alombrando, né? É, mano. Entreguinhas aí de 120 é a mesma coisa que... Entrega a pizza, né? O mesmo ganho. Vou ser bem sincero com vocês, mano. Não compensa eu trabalhar de sedex, não, velho. Ah, pois pronto. Só porque eu tô andando em alta velocidade, os caras vêm querer me perseguir agora, mano. Só faltava essa. Então tá bom, vamos fugir, né? É a vida. Ou vai fugir de vãzinha. É meio zoado, né, velho? Que isso, velho? Tô nem apresentando risco de vocês atirarem desse jeito em mim, seus doidão. Deixar a galera do meu território me defender aqui. Vai. Prega a bala neles. Cadê? Oxe, o maluco tá correndo, velho. Ó, ó, ó. Ah, morreu. Morreu e matou. Beleza, velho. Não corre não, não corre não, cara. Vou te contar, viu, mano. Ô, deixa eu furar o pneu dessa viatura aqui, velho. Que senão não é hoje, não. Que eu vou dar uma fuga nele, velho. Oxe. Como que eu dei um tiro no meu próprio carro? Beleza, fera. Caraca, mano. Eu não tô fazendo nada aqui. Já tô com duas estrelas de procurado, velho. Nem atirar na polícia eu atirei. Eu atirei no meu próprio carro aqui, no meu próprio veículo. Pronto, mano. Agora eu passei dentro de um território meu aqui. Agora vai dar bom, velho. Agora a polícia ficou pra trás. Já vou até começar a ir em direção à loja de roupa aqui, né? Ó, já despistamos. Fechou. Agora o jogo vai virar, mano. Agora, em vez de fugir da polícia, eu vou ser a polícia, tá ligado? Pegar a roupinha de policial aqui, então. Aí sim. Policial mais chave da quebrada aí, ó. Tá, poxa, filho. Tu é doido. Bom, vou pegar essa moto aqui pra mim, tá ligado? E agora eu tenho que dar um jeito aí, né? E agora eu tenho que dar um jeito aí, né? De encontrar uma viatura, velho. Mas antes... Bom, já que eu vou trabalhar de polícia, né, mano? Eu tenho que ficar mais protegido aí, né? Eu vou passar no hospital ali pra recuperar a minha vida. Antes de mais nada, né? Aí, ó. Aqui no hospital sempre tem um kit médicozinho de leves. Vamos pegar aqui. Beleza, vida cheia. E agora, meu brother? Eu vou dar uma passada ali no vendedor de armas ilegais pra poder comprar um colete, né, mano? Oh, 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 oh. Achei a viatura. Oh, meu Deus do céu, mano. Esses policiais não tem jeito, né, velho? Bora, desce aí, meu irmão. Valeu, falou. Perdeu. Eita, caralho. Ficou vivo, mano. Deixa eu virar a esquina aqui. Vixe, Maria. Dei de cara com o policial. Toma, então, meu irmão. Bom, agora eu só preciso fugir da polícia, né, mano? Polícia fugindo da polícia. O que que tá acontecendo, mano? Dar a fuga deles vai ser fácil. Opa. Peraí que tem um policial ali na frente. Volta. Beleza, escapamos. Tá, beleza. E agora, mano, vamos comprar um coletinho ali, né? O que será que esse maluco vai pensar, né, mano? A viatura chegando desse jeito com a sirene ligada. Aí tá de boa, ele me conhece. Cadê? Colete pesado. E, bom, dessa vez eu vou comprar uma arma diferente. Eu vou comprar uma escopeta de combate, mano. É isso aí, ó. Que agora eu sou polícia, né? Então, uma arma mais característica aí. Fechou. Mas agora aqui, né, mano? A viatura tá meio baqueada, né? Tá meio batida aí, né? Já dei umas porradinhas com ela. Não tá nem fechando a porta mais. Vamos passar ali na oficina pra arrumar ela. Vamos tentar tunar essa viatura aqui, né? Será que dá? Fala, Nico. Ah, tá de brincadeira. Olha só, mano. Tem como trocar a roda da viatura. Vamos pôr uma rodona da hora nela aqui. E se liga. Tem como aumentar o tamanho da roda e também rebaixar, mano. Vai tirando. Ih, caralho. Só não tem o dinheiro. Tá. Vamos rebaixar um pouco menos, então. Totalmente baixa fica ruim. E também vamos botar uma película aí, ó. Fechou. Viatura tunada, então, ó. Chama. Agora a gente vai combater o crime em grande estilo, moleque. Partiu. Olha que doideira, mano. A viatura raspando no chão. Saindo faísca. Ó. Caraca, filho. Outra vibe, né, mano? Ih, ó. Esse médico é foda, velho. Pode passar o contato, velho. O foda é que a viatura tá tão rebaixada, mano. Que ela vai quebrando, tá ligado? Conforme a gente vai andando. Mais de boa. Vamos entrar no meio dos matos aqui, ó. Porque eu vou chegar agora no território do inimigo, né? Vamos colocar esses vagabundos no lugar deles, mano. Já vamos chegar aqui de sirene ligada, já procurando. Cadê esses vacilão? Ah, nessa área aqui eles ficam ali, né? No campinho de futebol. Pode crer, ó. Perdeu, playboy. Bora. Já vamos estrear a 12 aqui, ó. Eita, poxa. Foda da 12 aqui é só de perto, né, velho? Rapaz, mas ela é boa, hein, velho? A bichinha é top. Cadê? Bora fazer o bom uso dela aqui, ó. Tomou. Tomou também. Cadê? Tem mais aqui pra cima, ó. Cê é louco, filho. Caramba, carrega. É, o foda de... Tretar de 12 é porque a gente chega muito perto do inimigo, né? E toma muito tiro, velho. Mas até que ela funciona bem de longe, hein, mano? Não é tão ruim assim, não. Vamos usar um pouco da MP5 aqui também. Ó o maluco chegando perto. Tomou. Ai, carrega, carrega, carrega. Toma. Falta só mais sete criminosos aí, né? Pra pacificar essa área. Eita, poxa, aqui tá vindo dos dois lados agora. Eita, poxa. Caraca, atirei no carro de gás e explodiu tudo ali, velho. Pronto. Território pacificado com sucesso. É, mano, agora eu não sou bandido mais não, filho. Eu sou polícia e tô pacificando o território. Autoestima é tudo, né, mano? Autoestima é o que comanda. Agora eu vou dar uma passada ali, né? Vou comprar mais um colete, vou recuperar a minha vida. E a gente vai pacificar mais uma área da cidade aí. Eu sou dono da cidade quase inteira, mas, mano, sempre tem uma areazinha a mais aí que dá pra gente pegar, né? Só precisa achar os vacilão e cobrar eles por isso. Nossa, mano, eu tô na beira da falência aqui, velho. Eu tô com 529 só. Pelo menos vai dar pra comprar o colete, né? Ou não. É. Ai, ai, viu, mano? Bugou o negócio aqui. Bom, então eu vou querer ter o carro. Perdeu. Vocês viram que da hora? Como eu sou polícia e tô matando bandido, a polícia nem vem atrás de mim mais, tá ligado? Muito louco, velho. Pô, mas aí é que tá, né, mano? Se eu for vender o chevetão, a viatura vai sumir, né, cara? Então, eu não posso deixar a viatura sumir, velho. Essa viatura aqui tá da hora demais, mano. Você tá doido. Bom, já que eu não posso comprar um colete pra tomar mais territórios, eu vou pegar a grana dos meus territórios aqui, né? Já deve ter gerado alguma. Deixa eu ver. Eu tô precisando, viu? Ó lá, ó. 952 nesse aqui. Vamos no outro ali. Bora ver esse aqui do lado, ó. Será que dá pra passar por aqui? Dá. Tem uma estradinha. Os noia desse território aqui ficam no peco, né, mano? Vamos chegar chegando, porque aqui é o policial corrupto. Ó lá. 900 conto aqui também. Só na base da prosperidade, meu parceiro. Vamos lá que já tem mais três territórios pra coletar a grana aí. Os caras têm muita coragem pra xingar a polícia desse jeito, né, velho? Como é que pode? Ué, qual foi? Esse território aqui não tá rendendo nada pra mim, não, mano? Tá de brincadeira. Ah, é que esse aqui eu acabei de dominar também, né, mano? Acho que é graça. Vamos pro próximo, então. Vamos pro que tem aqui do lado. Pô, esse território eu lembro bem que os marginais daqui ficavam aqui, velho. Cadê os caras, mano? Os malucos tão me enrolando, velho. Tá complicado, viu? Eu tô achando que esses malucos tão vendo a viatura chegando e tão saindo fora, tá ligado? É a única explicação pra eles não tá aí, velho. Vamos no nosso último território ali. Ver se a gente consegue coletar alguma moeda, né? Se não der certo, a gente já fica esperto. É, mano, velho. Pelo visto, nada por aqui também. Os bandidos ficavam bem aqui, velho. Ai, ai, viu? Bom, vamos pegar essa reta aqui, então. Vamos direto pra casa, né? Carro bonito esse ali. Eita, poxa. Eita caramba. Beleza, fera. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu sou um totózinho. Dar uma consertada nessa viatura aqui. Vamos aí, ficar pra próxima, beleza? Fechou. É, meu filho. E vamos pra casa, então. E bom, então é isso, né, mano? Trabalhamos infiltrados nos empregos tudo aí. Terminamos sendo polícia. Que viagem torta, hein, mano? Uma viatura toda tunada, rebaixada com rodão. Quem vai desconfiar, né? Ainda mais com o PM de Juliette no toque da viatura, né, mano? Qual foi? É o PM da quebrada, né? Daquele jeito. Final do expediente, então. Vamos entrar em casa aqui. E, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E é nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.